Já pensou em curtir Gramado e Canela gastando quase nada? Nesse vídeo, mostramos como aproveitamos o feriado do dia 20 de setembro de um jeito totalmente diferente. Pegamos estrada com o Motorhome Blue e, em vez das rotas tradicionais, escolhemos uma alternativa entre as nuvens que nos levou até Gramado de forma espetacular. Ao chegar, nos hospedamos em um dos campings mais bonitos da região e exploramos cada canto da cidade com um estilo único. Montamos nas bikes e pedalamos pelo famoso Lago Negro, curtindo a tranquilidade e beleza do lugar. De lá, partimos para conhecer vários pontos de Gramado, com direito a restaurante temático, servindo autêntica comida gaúcha, deliciosa e super acessível. Nossa aventura continuou em Canela, onde fomos na incrível Roda Gigante, que proporciona uma vista de tirar o fôlego. E para você que acha que tudo isso sai caro, desvendamos as melhores dicas para tornar essa viagem incrivelmente barata, sem perder nada das melhores atrações. Ah, e ainda teve mais. Jantamos uma costela de 12 horas, de uma maneira que você não vai acreditar. Invadimos sem querer, um casamento, tomamos muito vinho e ainda encontramos um dos melhores pôres do sol da nossa vida. Para fechar, no caminho de volta, fizemos uma parada surpresa em uma das cidades mais lindas do Rio Grande do Sul. Quer saber todos os detalhes dessa viagem incrível e econômica? Vem com a gente, porque as surpresas não param. Queremos saber que você está com a gente. Ao se inscrever no nosso canal Filme de Viagem, escreva nos comentários o número da sua inscrição. Se já é inscrito, melhor ainda. Deixe um comentário como E no final deste vídeo, temos um presente exclusivo para inscritos do canal. Não perca! Na Serra Gaúcha é tudo tão lindo De Kombi vamos subindo A cada curva a serração vai sumindo Com o sol brilhando a paisagem vai se abrindo Chimarrão quente para tomar Dia perfeito para passear De Kombi vamos subindo Serra Gaúcha é tudo tão lindo Esse é o filme de viagem Gravando todas as paisagens Dessa vez, apesar da música falar da Kombi, não estamos indo de Kombi. Estamos pegando a estrada com o Motorhome Blue, que ficou parado por seis meses passando por uma reforma completa. Agora ele está prontinho e à venda. Se quiser saber mais sobre o Motorhome Blue, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, Filme de Viagem. Está indo para onde? Estamos indo para o céu Está indo para o céu? Está indo para o céu Conseguiu! Conseguiu! Estamos indo para o céu Ou pelo menos é o que parece Na verdade, estamos subindo um morro altíssimo Tão alto que estamos literalmente passando por entre as nuvens A sensação é surreal, com a estrada desaparecendo na névoa, deixando aquela dúvida Será que já chegamos nas portas do paraíso? Mas calma, ainda temos chão pela frente Escolhemos uma rota pouco conhecida e quase secreta para turistas Perfeita para quem busca algo diferente E o melhor? Sem pedágios Enquanto muitos seguem as rotas tradicionais para Gramado e Canela Nós encontramos um caminho mais curto e cheio de beleza natural Se você está saindo de Porto Alegre, basta pegar a BR-116 até Morro Reuter E de lá, seguir pela estrada ES-873 Que atravessa o interior entre morros, curvas sinuosas e paisagens de tirar o fôlego É uma rota cheia de aventura e vistas incríveis Basta seguir as placas e, antes que perceba, você estará em Gramado Sem gastar um centavo com pedágio E acabamos de chegar então em Gramado Aqui no camping Gramado que é um camping bem bonito Nós estamos aqui na área lateral do camping Muitos motorhomes E aqui também tem alugueles fixos, cabanas Enfim, bem bacana lá diante da recepção Um campinho bem legal, bem pertinho do centro E a gente optou aqui, a gente vai passar hoje dia 20 de setembro A gente vai passar hoje, sábado e domingo aqui em Gramado Com o motorhome blue estacionado aqui A ideia é deixar ali estacionado Foi uma ideia legal para movimentar o carro Estava parado seis meses parado o carro Seis meses Então agora estamos aí dando uma atividade no motorhome Uma volta, primeira vez também da Bianca Bianca está vivendo pela primeira vez A experiência de passar alguns dias no motorhome blue No feriado de 20 de setembro Para quem sempre teve curiosidade sobre como é morar em um motorhome Essa será uma vivência real e cheia de novidades para ela Como está chovendo em Gramado, decidimos deixar as bicicletas para o dia seguinte Quando o sol aparecer E hoje, vamos pegar um Uber até o centro para aproveitar É a primeira vez que estamos na Bianca também, não é? Porque ela está meio um pouco perdida E aí Bianca, como é que está? Está se achando aí? Estou, estou mexendo, estou arrumando as coisas Já vamos sair, vamos lá para o centro Não vamos de bike porque estava chovendo, né? É, mas agora o tempo já está bom Agora já dá para... É, daí nós vamos de Uber, vamos dar uma volta ali no centro Lá no centro também é complicado de bike Mas a ideia é nós pegarmos a bike amanhã Que vai dar sol E a gente vai dar um rolé aí, né? Para levar vocês juntos É, está bem cheio a cidade Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui E chegamos então aqui em Gramado É, 20 de setembro Então tem essas músicas, essas coisas diferentes A gente está aqui do ladinho da Rua Torta Que está ali, olha Rua Torta E aqui está acontecendo um show Bem bacana, bem legal Que recepção, né? É, show No dia do gaúcho Lembrando que essa semana estamos... Feriado de 20 de setembro no Rio Grande do Sul É um momento especial Celebrando a Revolução Farrupilha e a cultura gaúcha Durante nosso passeio pelo centro de Gramado Começamos a notar que os preços estavam bem abaixo do mercado Em várias lojas Encontramos opções incríveis Como vinhos, queijos e salames Perfeitos para levar de lembrança Ou para um lanche no motorhome Também descobrimos uma oferta de jantar A R$29,00 por pessoa Um fundi para duas pessoas por R$59,00 Um preço muito acessível para a região de Gramado Foi uma surpresa deliciosa E uma ótima forma de aproveitar o feriado É O que que tu quer? Tirar uma foto antiga Aonde? Aqui, olha Aonde? Foto antiga aqui, olha Fica assim, olha Foto de época Então vamos Vamos Fomos viver a experiência e o momento da sessão fotográfica nostálgica Que nos transporta diretamente para o passado Vestimos trajes típicos do início do século XIX Dando boas risadas enquanto entrávamos no clima da época Foi pura diversão Desde as roupas até os cenários cheios de detalhes históricos Com objetos que nos fizeram sentir parte daquela rica tradição das imigrações italiana e alemã Cada clique capturava não só o espírito da Serra Gaúcha Mas também momentos inesquecíveis que vão se transformar em recordações eternas E aqui vai uma dica para economizar Compre um cupom pelo site do Laçador As fotos saem bem mais em conta do que se você pagar diretamente no local Mas atenção, não deixe para ir muito no fim da tarde Pois a loja costuma ficar lotada E muitas vezes duas horas antes de fechar Já não há mais vagas Planeje-se para evitar filas E garantir essa experiência incrível O resultado da nossa sessão fotográfica nostálgica Será revelado no final deste vídeo Fique com a gente até o fim Para conferir essas fotos incríveis Que capturam toda a essência dessa viagem no tempo In the heat and in the cold With some travel parangas And the rest is nonsense Welcome to the travel film Come with me and dream For the blue motor home Let's travel and record around There's no bad weather They're here Joy is in me Facing the challenges In the heat and in the cold With some travel parangas And the rest is nonsense And the rest is nonsense The rest is nonsense Welcome to the travel film Come with me and dream For the blue motor home Let's travel and record around There's no bad weather E encerramos então aqui a noite Caminhamos por tudo gramado aqui Passeamos, tivemos fotos antigas Nossa, foi um dia, foi incrível E encerramos aqui na Rua Torta Batei umas fotos E agora vamos para... E amanhã tem o passeio de bike Amanhã tem o passeio de bike Vocês estão convidados Agora a gente tem que correr para buscar pão E café Para quem não sabe, chegou o grande momento de contar um pouco mais Eu, Rafa, tive uma lesão grave no joelho Que me fez parar de jogar futebol E me trouxe muita dificuldade até para caminhar Aos poucos, estou voltando às minhas atividades normais Já a Bianca, ela é uma atleta de verdade Uma grande vencedora Com várias medalhas e participações em competições Tanto de corrida quanto de bicicleta Para a Bianca, andar de bicicleta de forma mais esportiva é algo natural Então estamos prontos Vamos pegar as bikes E vamos ir até o Lago Negro Dar uma volta Então fica em torno de uns 4, 5 quilômetros daqui E a gente vai dar esse passeio de bike Um grande teste, né? Vamos ver se eu vou resistir Pedalar até lá Vamos lá, vamos tentar Vamos lá esperar que o sol saia até lá É, está dublado, está frio E se sair o sol, a gente vai passar calor Então, em uma manhã Decidimos pegar nossas bicicletas E fazer um passeio diferente por gramado Visitamos os principais pontos da cidade Bicicleta do pão E da diversão Pedal com emoção Bike da gravação Filme de viagem é inspiração O que que é? Esse canoazinho me buzinar Até não poder mais na rótula Eu mudei de ideia Pequena e dobrável Incrivelmente ajustável Pedalar é confortável Perfeita para aguardar Fácil de montar Agradável para andar Bicicleta do pão E da diversão Pedal com emoção Bike da gravação Filme de viagem é inspiração Vexão Fácil de viagem é mist Specific Feliz Meu Deus É pequeno e dobradável Incrivelmente ajustável Pedalar é confortável Perfeita para aguardar Fácil de montar Agradável para andar Desemprata do pão Viva a diversão Pedal com emoção Ai que dá gavação Filme de viagem é inspiração 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 Paradinha para ir no banheiro Enquanto isso então Resumindo então A gente veio aqui para o Lago Negro Demos uma volta Batemos fotos Demos vídeo Conversamos bastante Curtimos aqui então Amanhã e parte já da tarde Aqui no Lago Negro E agora a gente vai voltar para almoçar Porque a gente conseguiu um almoço bem baratinho Um restaurante bem legal Por R$29,90 Então vamos lá conferir Então esse almoço Por R$29,90 E depois nós vamos lá na Roda Gigante Em Canela Vamos mostrar tudo para vocês aqui E na sequência à noite Vamos então para Canela Lá na igreja Dar uma volta lá no centro de Canela Fizemos então esse passeio maravilhoso de bicicleta Passando por dois lagos encantadores Gravamos muitos vídeos Tiramos várias fotos E criamos conteúdo para nossas redes sociais Durante o passeio namoramos Conversamos bastante E refletimos sobre o futuro Além de falar sobre a presença de Deus em nossas vidas Fomos abençoados com um dia lindo de sol O que deixou o cenário ainda mais bonito O lago estava deslumbrante Depois decidimos retornar pedalando pelo centro de Gramado Passando pela cidade Fizemos uma parada no Belvedere Que estava incrível Com suas vistas deslumbrantes Em seguida fomos até um restaurante Onde aproveitamos uma promoção de R$29,00 por pessoa Que incluía uma sobremesa E uma comida típica gaúcha deliciosa O restaurante tinha uma temática super legal E um ambiente muito agradável Além de ser bem pertinho do camping Foi um dia inesquecível R$29,90 E olha só Mas é para quem come aqui R$29,90 Mas nós também pagamos R$29,90 É isso? É, a gente pagou R$29,90 Daí está incluso o sorvete Se tu compra pelo site de ofertas Pelo site, como é que é? O laçador, né? O laçador, é Qualquer site de ofertas Daí acaba ganhando o sorvete Ganha o sorvete junto E aqui daí tem que pagar o sorvete separado Tem que pagar o sorvete separado Então está valendo Está muito valendo Entre Gramado e Canela Na avenida principal Avenida das Hortências Não é o único restaurante A R$29,90 São vários restaurantes Que estão bem baratos Aqui em Gramado Está valendo muito a pena E fica bem pertinho Aqui do camping Onde nós estamos hospedados Camping em Gramado E agora a gente vai retornar Lá para o camping Fica uma quadra daqui E aqui já à direita Acertamos, né? Olha o cheiro de flor Olha o cheiro de flor Não é de olha É cheira Olha a estabilidade dessa câmera Olha que incrível Olha o carro aí na frente Eu não estou utilizando gimbal Ou algo parecido Simplesmente estou Gravando com o telefone Andando e segurando com ele Com uma mão Agora se preparar Para o próximo passeio É o próximo passeio Agora é roda gigante É roda gigante Canela É, vamos ver Novidade aqui Na região Também pagamos bem barato, né? Bem baratinho Tudo pelo cupom de ofertas E morador do Rio Grande do Sul Tem 20 pontos Quanto que tu pagou? Foi 50 reais 50 reais? 49 49 E quanto será que é lá na hora? Na hora é um pouco mais Porque pelo site ofertas Sempre tem Um valor menor Chega lá Nós vamos descobrir Quanto que é o valor normal Da gente conta pra vocês E aqui o camping Bem bonito Aqui em Gramado Ele é Camping bem gostoso Pra ficar Tem casinhas Tem uns espaços Bem bacana aqui Concretado E o Blue está ali Do ladinho do Macomb Nossos vizinhos São combeiros Chegamos Chegamos E chegamos aqui na Roda Gigante Em Canela Bem no pôr do sol Aí você chega Faz o check-in ali E nesse check-in Daí fica disponível Aguardando ali A tua entrada Tem algumas pessoas Na nossa frente Logo vai ser nós E aí o sol Já vai estar descendo Então acho que a gente Vai pegar um Belo pôr do sol Bem na Roda Gigante E é a minha primeira vez Que eu vou andar De Roda Gigante Da minha vida E a Bianca Quantas pessoas A Bianca tem Na tua frente 26 26 Então tá E a primeira vez Também vai andar Na Roda Gigante Nessa aqui sim Mas eu já andei Já andou É a minha primeira vez Como Roda Gigante mesmo Então vamos ver Como é que funciona Nossa experiência Na Roda Gigante Foi incrível Durante a semana Eu e Bianca Oramos para que o sol Aparecesse E nos permitisse Ver o pôr do sol Da Roda Gigante Oramos muito Para viver este momento A Roda Gigante de Canela Também conhecida Como Eagle Mountain É uma das atrações Mais emblemáticas Da cidade Inaugurada Em dezembro de 2020 Localizada Estratégicamente Em uma das áreas Mais altas Oferece uma vista Panorâmica Deslumbrante Das montanhas E do vale ao redor A Roda Gigante Se tornou Um verdadeiro ícone Na região Atraindo tanto turistas Quanto moradores Que buscam Uma experiência inesquecível O passeio completo Dura cerca de 24 minutos Tempo suficiente Para admirar a vista De todos os ângulos E para quem quer Aproveitar o visual Com conforto As cabines São climatizadas Garantindo uma boa experiência Mesmo nos dias mais frios Nosso momento de oração Foi recompensado De forma mágica Quando alcançamos O ponto mais alto Da Roda Gigante O sol apareceu No horizonte Iluminando a paisagem De maneira espetacular A luz dourada Criava uma atmosfera Única E sentimos claramente A presença de Deus Nos abençoando Com esse presente Tão aguardado Claro que registrei o momento Mas foi um pouco desafiador Apesar do vidro das cabines Estar limpo Ele distorceu um pouco As fotos e os vídeos Especialmente usando o celular As imagens ficaram um pouco Fora de foco Mas ao vivo O visual era infinitamente Mais bonito E emocionante Essa foi uma experiência Única Marcada pela beleza natural E pela sensação de paz E gratidão Que nos envolveu Estou dando tchau Para a gente Agora do pizinho Vamos ver Olha lá E é isso Ele se foi bem certinho Nunca mais Vai dar tão certo De a gente andar Na roda gigante E pegar o pôr do sol Tão bonito assim É mesmo no dia nublado É mesmo no dia nublado Que legal Não deixe de incluir A roda gigante No seu roteiro Quem sabe Como nós Você também Seja presenteado Com um pôr do sol Inesquecível Saímos da roda gigante Já escureceu E estamos indo agora Para a canela A pé E aí Quando a gente Estava caminhando Daí a gente Já reparou Nessa vitrine Dessa loja Olha que bonita E é assim Que funciona Aqui no Rio Grande do Sul Bem quentinho Aqui dentro Mas é Para se fumaciar Olha lá Pega a câmera dele Bem um pedaço de churrasco Ainda Olha que coisa linda Nossa Dela E assim a gente Vai ser sempre Vocês também Vão ser sempre Muito bem recebidos Aqui no Rio Grande do Sul Canela Como é que é o nome Da churrascaria? Churrascaria Roda de carroça Somente aqui O espetáculo Começa na rua Você imagina lá dentro Como é que não é Que bacana Que legal Bem diferente mesmo Bora vamos jantar A gente não vai mais jantar isso hoje É isso A Viaga também ganhou Que legal Somente aqui Churrascaria Roda de carroça Aguardamos vocês Tão barato Vim pra Gramado Que a gente come Carne de graça Jantamos Doze horas Doze horas Ó Que estela bem Bem assadinha Gostosa Bem defumadinha E não custou nada Não custou nada Um pedação Generosa Para cada um Não precisava Para jantar agora Então tá Ó O que é isso? A janta O resto da janta Coquinha de chocolate Que é a forno Depois de saborear Um delicioso churrasco Na rua Encontramos algo Irresistível Pão e cuca Fresquinhos na fornalenha Localizada bem no meio Da praça em Canela Recomendamos de olhos fechados Além de ser muito barato O sabor é incrível E vale cada centavo Com a barriga cheia Seguimos explorando Canela Rodando um pouco Pelos principais atrativos Da rua principal A cena ficou ainda mais mágica Com a igreja iluminada ao fundo Criando um clima único e especial Para descansar Fomos até a igreja E para nossa surpresa Acabamos invadindo um casamento Foi uma situação inesperada E muito divertida E claro Rendeu boas risadas Reserva de oito meses No carvalho francês e americano Então um pouco mais amadeirado Mas bem frutado Aromático também Não há nada melhor Do que degustar um bom vinho E desta vez Escolhemos a Vinícola Jolimonde O processo de degustação aqui É uma verdadeira experiência sensorial Ao chegar Você é guiado por um especialista Que apresenta as diferentes Variedades de vinhos Produzidos na Vinícola Explicando os aromas Sabores e as particularidades De cada um Durante a degustação São oferecidos Vinhos brancos Rosés E tintos Permitindo que você explore Toda a riqueza e diversidade Que a Jolimonde tem a oferecer Você já comprou isso? Tô E se você assistiu até aqui Comente eu assistir até o final E quero meu presente Eu e a Bianca Preparamos uma surpresa especial Para os inscritos do canal Basta comentar aqui neste vídeo E ficar de olho na sua resposta O presente foi preparado Com muito carinho e dedicação Especialmente para vocês Que acompanham o filme de viagem Te esperamos nos comentários Olha que legal Oportunidade sensacional É o curso de filmagem do canal Apresentado por um profissional Prepare-se para se tornar Criador de conteúdo Para a sua rede social Você vai se tornar um videomaker Aprenda a filmar A editar com facilidade Rapididade e agilidade Tudo sobre gravação Preção, edição Prepare-se para se tornar Criador de conteúdo Para a sua rede social Você vai se tornar um videomaker Você vai se tornar um videomaker Legenda por Sônia Ruberti